Você conhece alguém que vive com queixas em sua visão, mas nunca procura o oftalmologista? Ou você conhece alguém que só procura o oftalmologista quando precisa trocar o grau do seu óculos? Você conhece? Então deixa aqui pra mim nos comentários, hashtag eu conheço. E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e aqui você vai encontrar todas as informações e curiosidades a respeito dos seus olhos. Já chega chegando e vai me deixando seu like, inscreva-se e clique no sininho, porque toda semana tem vídeos novos com novas dicas pra você. Agora, solta a vinheta! Não é apenas a troca do óculos que deve te levar a um oftalmologista. E hoje fica aqui o meu apelo pra que você entenda que somente um oftalmologista é um profissional apto e capacitado pra detectar precocemente doenças oculares, fazer diagnóstico e assim impedir que você tenha algum problema mais grave ou até mesmo a perda da sua visão. Hoje eu vou te dar quatro sinais muito importantes que se aparecer pra você, você não deve hesitar de procurar um médico oftalmologista. O primeiro lugar é com relação à sua visão. Se você sente alteração na sua visão, seja na parte central, seja na parte periférica ou mesmo a perda de um campo de visão, procure imediatamente um oftalmologista. O segundo sinal é no sentido de você começar a notar moscas volantes que chamamos, que seriam pontos pretos que surgem no seu campo de visão ou mesmo fleches, como se fosse um relâmpago na parte lateral da sua visão. Por falar nisso, você já assistiu o meu vídeo explicando o que são moscas volantes? Eu vou deixar aqui no card pra você. O terceiro sinal seria você sentir dor em seus olhos, dor de qualquer tipo, como se fosse uma pressão ou uma fisgada ou uma apontada. Procure imediatamente o oftalmologista. E o quarto sinal seria a hiperemia ocular. Hiperemia são olhos vermelhos, olhos vermelhos que não passam. Você acordou um dia com o olho vermelho, no final do dia ele tá mais vermelho, no outro dia ele tá mais vermelho ainda. Procure o oftalmologista. Isso não é normal. Também não use colírios pra clarear os seus olhos, pois esses vão estar mascarando um sinal que pode ser importante pra detectar alguma doença precocemente. Atente-se a esses sinais e não deixe que um descuido traga consequências irreversíveis à sua visão. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Espalhe isso pra que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada pela sua presença, pela sua companhia e por tantos comentários que vocês deixam nos meus vídeos. Eu adoro interagir com vocês. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!